Bom, como eu disse lá nos stories, é um vídeo bem informal, foi uma receita teste que deu certo, então resolvi compartilhar com vocês, é pra facilitar o seu roletrim, tá? É um bolinho super prático pra você colocar no seu pré-treino e eu vou fazer a adaptação, vou contar pra vocês na realidade a adaptação, pro pós-treino também se você não quiser colocar o carbo, que não é obrigatório, dependendo do seu nível de atividade física, ok? Vamos conferir os ingredientes. Bom, no bolinho pré-treino iremos utilizar o frango, dois ovos inteiros e um ovo, você vai separar a gema da clara e vai utilizar só a clara, mas guarda a gema. Brócolis e tempero a gosto. Na versão do bolinho pós-treino iremos utilizar o frango, quatro claras, brócolis e tempero a gosto. Lembrando que esse bolinho pós-treino você pode utilizar ele também no seu pré-treino, ok? O primeiro passo é colocar no processador o frango com os temperos a gosto. Pra variar, né, eu coloquei o sal, sal marinho e a páprica picante. Lembrando que eu gosto de fazer tudo meio a olho, mas eu usei mais ou menos 500 gramas de frango. Em seguida acrescente o brócolis. Pode ver que eu não coloquei muito pra meio quilo de carne, no caso. É só pra dar um sabor e ajudar um pouco na consistência, mas não tem necessidade de colocar tanto. Aí eu processei ele. Fiquei ainda, faltava um sabor extra, coloquei mais um pouquinho e processei novamente. Em seguida acrescente dois ovos inteiros, separe a gema da clara, guarda a gema e coloca a clara aí na mistura e pode processar novamente. Lembrando que se você está fazendo bolinho pós-treino, você vai colocar quatro claras sem a gema e não precisa nem separar a gema. Se você quiser guardar pra utilizar em outra receita, ok. Bom, lembra que eu falei nos stories que esse vídeo seria bem informal, porque era a receita teste que deu certo. Então, ó a consistência dele. É aquela mesma do bolo, do bolinho rolo e trinta que eu já postei. Tá vendo, ó? Não tá esfarelando e ele não tá nem grudando na colher. Então, o ponto é esse. Ó, nem na mão ele tá grudando. Tá vendo? Ó, amassei. Ó, não gruda. Bom, na hora de você fazer o bolinho, não pode ficar muito alto, porque senão não dá um ponto legal por dentro, ok. Outra coisa, gema aqui deixamos separadinho. Pode pegar ela agora e pode pincelar por cima do bolinho pra dar uma corzinha pra ele. Lembrando que no bolinho pós-treino, não. No pré-treino, liberado. Não esquece de pré-aquecer o seu forno a 210 e na hora que colocar o bolinho, diminui pra 180. Fica mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos no forno. O jeito de você ver se tá bom ou não é sempre vendo se embaixo já tá douradinho. Lembrando que também, se a sua forma não for antiaderente, pode passar aí um óleo de coco, uma manteiga ghee, pra não grudar o bolinho. Bolinho pronto. Fica uma delícia. Use e abuse dos temperos. Se você vai comer ele de pré-treino, você pode fazer uma maionese roli 30 pra você levar junto e comer. Você pode levar um abacate. Você pode pegar as pastas da tartinei e levar também e comer com a pasta. Usa a sua imaginação, que não pode fazer pré-treino errado. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. É super fácil e prático. Dá pra levar pra tudo quanto é lugar, pra cima e pra baixo. Não tem mais desculpa. E é isso aí. E outra, vai fazer alguma receita aqui do canal? Não esquece de nos marcar lá nas redes sociais, ok? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!